Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do Rio Eu canto pra Deus proteger-te Menino do Rio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do Rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí Seja aqui O que tu sonhares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Toma esta canção Como um beijo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Calor que provoca arrepio Dragão tatuado no braço Calção corpo aberto no espaço Coração de eterno flerte Adoro ver-te Menino vadio Tensão flutuante do Rio Danção flutuante do Rio Eu canto pra Deus proteger-te O Havaí Seja aqui Tudo o que sonhares Todos os lugares Todos os lugares As ondas dos mares Pois quando eu te vejo Eu desejo teu desejo Menino do Rio Calor que provoca arrepio Calor que provoca arrepio Toma esta canção Como um beijo Asimono Asimono Emono Emono E emono Asimono E emono E emono Emono Y emono Oしまãe, o soma está no lugar, oしまãe, o maria